O quinto mega feirão da Magifiat está de bandeja pra você. Um cardápio recheado de coisas boas. Só que se usado vale o preço de tabela do jornal do carro pra você não perder o apetite. Documentação grátis pros novos. Transferência grátis pros seminovos. Zero de entrada, financiamento até 48 meses. Na hora de fechar a conta, comece a pagar só em outubro. Aqui você tem crédito. E o mais gostoso, você estará ajudando essa entidade. É nesse final de semana aqui na Magifiat Tu. Nem que seja pra tomar um cafezinho.